E aí temos a água engarrafada? Sim, a água engarrafada em princípio é de nascentes de qualidade e o controle é feito, tanto na nascente, como depois no engarrafamento, como depois no pós-engarrafamento. Nascente vem nenhum mais. O mas é que os recipientes que as transportam não são vidro, seria uma matéria inerte, não é? E são plástico e para não serem quebráveis, porque também há plástico inquebrável, elas são maleáveis e pelo facto de serem maleáveis, elas libertam uma substância química que em sigla conhecemos como BPA e que... BPA-free, isso é que vemos muitas vezes BPA-free, exatamente. E o que significa que essa substância estando na água, especialmente se for exposta ao calor, ao transporte, etc., ela tem propriedades idênticas às das hormonas ou dos hidrogénios. Então já vai alterar. Então, exatamente. E o que assiste a você? É muito importante. É muito importante. E o mais importante. É muito importante.